Já deixo o nome da senhora para aparecer aqui no nosso canal? Oi, sim. Irene, agricultora do Ingento Tambor. Oi, dona Irene. Então o pessoal que quer comprar aquela mão de vaca procura quem? Vai me procurar irmã Sônia. Irmã Sônia. 20 reais. O que a senhora vende mais aí, irmã Sônia? Passarinho. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, principalmente aos nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, nós estamos diretamente de Palmares, né? Aqui do local Parque de Eventos Luiz Gonzaga. Então nós vamos dar uma voltinha ali na feira, ver como é que está, né? O horário está um pouquinho avançado, mas bora lá ver como que está essa feira aqui de Palmares, beleza? Então taca a levieta, Sérgio, e bora para o vídeo. Taca a levieta, Sérgio, e bora para o vídeo. Taca a levieta, Sérgio, e bora para o vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Estamos passando aqui do ladinho do Parque da Sulanca, aqui de Palmares, né? Mas nós vamos em direção à feira. Se der tempo, a gente mostra um pouquinho aqui do Parque da Sulanca para vocês, beleza? A gente fala assim em Sulanca, você já lembra logo lá de Caruaru, né? A feira da Sulanca, né? Nós temos vários conteúdos aí no nosso canal, onde nós mostramos lá o setor Brasilite, setor Fundac, né? Setor do alumínio, setor do importado. Então bem bacana, pessoal. Se der tempo, a gente volta aqui no final do conteúdo e mostra um pouquinho para vocês, né? Se o tempo ficar meio avançado, a gente termina pela feira mesmo, tá? Nós chegamos aqui já no horário meio avançado, né? No conteúdo anterior, nós gravamos lá a feira de Água Preta. Em seguida, corremos aqui para o Palmares para mostrar um pouquinho aqui da feira de Palmares, né? O horário está bem avançado, mas bora lá ver como é que está. Já passou-se aí das 10 horas da manhã, quase 11 horas da manhã. Então vamos ver como é que está essa feira aqui de Palmares neste horário, beleza? Então vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá! Então vamos, pessoal. Vamos iniciar a partida aqui, né? Bora dar uma caminhadinha aí e ver como é que está essa feira neste sabadão. Feira de Palmares aqui no estado de Pernambuco, né? Então o pessoal que gosta de feira, no conteúdo anterior, nós mostramos a feira aí de Água Preta. Agora nós já estamos aqui na cidade de Palmares, aqui no estado de Pernambuco. Olha aí! O horário está meio avançado, mas o movimento está grande. Então bora lá, pessoal, mostrar para vocês. Beleza? Olha só! Vamos seguindo aí! Olha só, pessoal! O pessoal que vende nas bancas aí poderia fazer igual o senhor aqui, né? Olha aqui, aqui ele já colocou as plaquinhas dos preços. Então facilita aí para os clientes, né? Facilita para nós que mostramos as mercadorias deles, né? Olha aí! Esse é o Inhame ou o Cará? Esse é o Cará, irmão. Esse é o Cará. Olha aí! R$6,00 o quilo. Esse aqui... R$4,00 o quilo. Olha aqui! R$4,00. R$8,00 aí na promoção. R$8,00, pessoal. Bom e barato aqui. Então já deixa o nome do senhor para me falar. É... José Roberto. José Roberto da Silva. José Roberto. Então, pessoal, chegando aqui na feira de Palmares, procura a barraca aqui do seu José da Silva. José Roberto da Silva. José Roberto da Silva, que o precinho do Inhame dele é top, viu? Um abraço, meu querido. Valeu! Bora lá, pessoal. Vamos seguindo aí. Olha só! Muita gente aqui na feira de Palmares, né? Eita! Como diz o nosso amigo Xavier. Eita, que cheiro de jaca gostoso! Como diz o nosso amigo Xavier, né? A feira está pegada, né? Olha só! Vamos que vamos! Vamos seguindo. Vamos mostrar essa feira aí nos detalhes para vocês. Vamos caminhar. Vamos que vamos! Faz um tempo aí que a gente não grava essa feira, né? Hoje resolvemos gravar a feira lá de Água Preta, que foi o conteúdo anterior. E aproveitando, esticando aí, nesse conteúdo, mostrando a feira de Palmares. Então, vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá! Olha como é que está. Está bem movimentada, né? E esse é só o começo da feira, viu? Então, nós vamos dar uma voltinha aí, pessoal. Depois a gente pergunta um pouco de preço aí, tá? Olha só! Tudo bem? Já deixo o nome da senhora para aparecer aqui no nosso canal. Oi, sim! Irene, agricultor do Ingento Tambor. Oi, dona Irene! Perdendo coentro, macaxeira, limão, banana natural, banana pão, banana... Anã, banana prata. Eita! E quanto é que está o coentro da senhora? R$ 2,00. R$ 2,00? R$ 2,00. R$ 2,00 apenas, pessoal. Olha o tamanho do moe aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, o tamanho disso aqui. Apenas R$ 2,00. Lá no Mato Grosso do Sul é R$ 5,00. Um desse aqui, pessoal. Menor que esse aqui, tá? Então, aqui está muito barato. Esse Nordeste é maravilhoso. Um abraço para a senhora, tá bom? Prazer! Prazer! Oi! Identifico a cidade de Palmares. Já, está identificada. Está tudo certo aqui, viu? Um abraço para vocês, queridas. Boas vendas para vocês. Viu que pessoal simpático? É isso aí. Aqui em Palmares o pessoal é assim. Vamos lá! R$ 2,00! Pô, pessoal! Olha aqui o limão rosa. Como que chama esse limão aqui para vocês? Esse limão chama ele limão cabelo. Lá no Mato Grosso do Sul é limão rosa que chama isso aqui, tá? Quanto é que tá? R$ 2,00! Já compra, minha patroa. Já compra, dona Cristiana, né? É difícil achar esse limão. Já compra delas aí. É! Limão rosa, pessoal. Aqui é limão caboclo? É! Olha aí, pessoal do Mato Grosso do Sul e região lá. O nosso limão rosa aí, aqui é limão caboclo, viu? É! Olha só! A dona Cristiana já está pegando ali. Faz tempo aí. Eu tenho uma banana maçã com ceba. Banana maçã. E quanto é que tá? R$ 3,00 a palma. Olha aí, pessoal. Banana maçã princesa. R$ 3,00 a palma, viu? Pega a palma. Cadê a palma da banana maçã? Ela só deixou a banana maçã. A gente tem a banana maçã. Olha aí, pessoal. Aí é pão. Olha a banana maçã. Maçã e palma. Maçã e palma. Olha só. R$ 3,00 apenas. R$ 3,00 essa aqui. Tá muito barato. Então, pessoal. Aqui nem tem cabureto, nem tem aquela água. Pessoal que vim à feira de palmares. Então, vem aqui na barraca da dona. Irene. Dona Irene. E vocês, queridas? Sou filha. Sou neta dela. A neta dela. Olha aí. Essa aqui. E a neta dela. Então, tá tudo em família aí. Pessoal, vim na feira de palmares. Não deixem de vir nessa banca maravilhosa. Oi? Aqui é um amigo que trabalha com a gente. O índio. Pronto. Tudo bem? Bem. Eita, que maravilha. Então, começamos o nosso conteúdo com chave de ouro aqui. Obrigado, queridas. Obrigado. Beleza. Então, tá aí, pessoal. Nossos mais novos seguidores aqui no canal. Sejam bem-vindos, meus queridos. Então, bora lá. Vamos ver. Olha só. Eita, que essa feira aqui tá pegada. Pegada, hein? Eita, chave. Pensa na feira pegada essa de palmares, viu? Vamos lá, vamos lá. Bora lá mostrar mais essa feira maravilhosa. Vamos seguindo, vamos seguindo. Eita. Pessoal, não dá nem pra caminhar direito aqui. Não dá nem pra caminhar direito. Pensa no movimento. Pensa no movimento. Olha só. Então, vamos continuando. Deixei o rapaz passar ali, que ele tá com um megafone daquele lá, que vem reçando um bichinho barulhento, hein? E olha só. Eita, Samuel. Olha aqui o que eu encontrei. Encontrei pastel, Samuel. Samuelzinho mais conhecido aí como Samuel, o menino do pastel, né? Lá do nosso amigo Xavier Aventuras. Olha só, que maravilha. Olha só, pastelzão da hora. Quanto é que tá os pastéis aí, meus queridos? Quanto? Bom dia. Quanto que tá esse pastel grande e bonito aqui? Quantos? Seis reais, pessoal. Mas olha só o tamanho do pastel. É gigante, viu? Como que é o nome da senhora? Gabriel Aventuras. Então, pessoal. É o pastel da Vânia. É o pastel da Vânia. Então, vim aqui na feira de Palmares. Não deixe de comer aqui o pastel da Vânia, beleza? Dona Vânia, um abraço. Tudo de bom. Valeu. Vamos seguindo aí. Seis reais, pessoal. Mas pensa no tamanho do pastel. É gigante. É gigante mesmo. Vamos seguindo aí, meu povo. Eita, feira movimentada, gente. Olha só. O negócio aqui é pegado mesmo. Vamos lá. Eita, pessoal. Olha só o tamanho dessa banana. Essa é a verdadeira banana comprida. Olha só o tamanho. Eita. Vamos seguindo aí, pessoal. Pessoal, mas eu não vi ninguém ali pra falar o príncipe pra nós. Vamos seguindo. Vamos seguindo que a feira é grande. Tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Olha só. Que fartura, né? Eita. E o negócio é espalhado. Eu não sei nem pra onde eu vou aqui. Aí, pessoal. Tem essa parte coberta aqui. Eu não sei como é que é o nome. Vou perguntar aqui. Então vamos seguindo, pessoal. O segundo almoço aqui. Nessa parte coberta é o Mercado Livre, tá? Vamos sair. Então vamos sair um pouquinho da feira de rua. E vamos entrar aqui no Mercado Livre. Pra mostrar um pouquinho pra vocês. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta aqui na rua novamente. Beleza? Então vamos entrar por ali, porque aqui tá bem congestionado. É muito movimento, né? Bora lá. Vamos que vamos. Olha isso. Olha só, pessoal. Olha como que é isso aqui. É top demais, né? Olha a fartura. Eita, Palmares. Eita, Palmares. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia. Beleza? Jóia. Mora onde? Eu moro aqui em Capricho. Em Capricho? É. Gosta de assistir YouTube? Sim. Então acompanha o nosso canal lá, que o senhor vai aparecer amanhã. Segunda-feira. Ok. Do MS para o Nordeste. Ok. Lembra-se? Consegue lembrar? Do MS para o Nordeste. Do MS para o Nordeste. Já fala o nome do senhor. Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio e Dona Rosemary. Beleza? Acompanha nós lá, tá bom? Ok, meu amigo. Obrigado. Valeu. Um abraço para você, meu querido. Eita, que lugar maravilhoso. Olha só a fartura aqui. Nessa parte aqui de Palmares. Olha só. É muito movimento, pessoal. Muito movimento. Top demais. Então, pessoal, pode vir à feira de Palmares que vocês não vão se arrepender não, viu? Olha só. É muita fartura. Muita fartura mesmo. Beleza? Tá bom. Pessoal. Pessoal aqui. Estão meio acanhados para falar. Dizem que tem o comércio aqui. E tem o comércio na cidade também, né? Mas aí eles não querem falar. Então, perdeu a propaganda, né? Vamos que vamos. Bora lá. Às vezes eu não entendo, pessoal. A gente tem muitos seguidores aqui em Palmares, na região toda, né? É legal, pessoal, divulgar aí o seu trabalho, divulgar a sua mercadoria. E tem gente que não quer divulgar, né? Eu não entendo isso aí, né? Hoje em dia, as redes sociais é tudo aí, né? Para estar divulgando, né? Então, é bacana. Olha aí. Beleza, filho? Tranquilo? Quanto é que está o coentro de vocês aí? Dois reais. Dois reais? Dois reais. Olha só, pessoal. O cheiro verde aqui em Palmares está top, top demais. Olha só o tamanho disso aqui. Dois reais, pessoal. Olha só aí. Olha o tamanho disso aqui. Olha só. Que maravilha, né? Mas vamos seguindo aí. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos. Então, pessoal, é muita gente. Aí o pessoal quis falar em off para a gente. Em off não adianta, né? Mas vamos. Deixa para lá. Bora lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir o nosso conteúdo. Vamos mostrar esse local maravilhoso de muita fartura, né? Olha isso aqui. Vamos seguindo aí. Esse aqui eu conheço, hein? Esse aqui da outra vez que eu vim aqui. Ele falou comigo. Pensa no menino desenrolado. Beleza? Já fala o seu nome para nós. Carlos. Carlos. O do agosto dos gatos. O do agosto dos gatos. Dos gatos. Olha aí. Ô, Carlos. Quer falar o preço das mercadorias? Uva, 13 reais. Uva, 13 reais. Sem semente, né? Uva, sem semente. Manga, 13 por 5. Laranja, 8 por 5 agora. Olha aí. Laranja. 3 reais por aqui no macaxeira. Olha aí que macaxeira é barato. 3 reais o quilo. Olha só. Ô, Carlos. Eu fui numa banca ali. A menina queria falar os preços, mas não queria aparecer. Queria falar para mim fora das câmeras. Eu falei, mas... Oxê. Aqui é assim. Tem que ser assim. Desenrolado. Desenrolado. Aí o Carlos é fera. Querendo ou não, isso aqui é uma divulgação, né? É, eu cheio. Tem que ser assim. Beleza? Carlos, você está de parabéns, querido. Continue sempre assim, tá? Tenho certeza que você vai. Vai crescer cada vez mais, beleza? Pensa no menino desenrolado. É isso aí. Aí, Carlos. Um abraço para você, meu querido. É isso aí, pessoal. Bora mostrar a mercadoria. Vamos falar, né? Vamos divulgar. Eita. Pessoal, eu vou dar um giro aqui só para vocês verem aqui como que é gigante essa parte aqui de dentro, tá? Mas devido ao tempo aí, o tempo está meio corrido. Nós vamos voltar lá para a feira de rua novamente e mostrar mais um pouquinho lá para vocês. Beleza? Olha só. É muita fartura, né? Muita fartura mesmo. Então vamos seguindo aí. É. É fartura demais. Quem falou que o nosso Nordeste não é fartura, né? Aqui o Nordeste é a região barriga do país. Ah, é isso aí. Burra abençoada, né? Com certeza. A gente compara o Nordeste clínico com o Zé Deus. Burra abençoada. Oh, beleza. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. É. Mas eu conheço as feiras lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso. Pensa nas feiras top, né? Eu ainda quero... Quando eu for lá para o Mato Grosso do Sul, que eu estiver na nossa capital lá, eu quero fazer questão de lá gravar as nossas feiras lá também, né? São Paulo também tem daquelas cidades interioranas, tem muitas feiras bacanas, um local bacana também, né? Nosso Brasil, nosso Brasil é maravilhoso, nosso Brasil é fartura, né? Eu estou falando do Nordeste porque eu estou aqui no Nordeste, né? Mas todos os estados aí, é rico aí, né? É fartura, é fartura demais, gente. Nosso Brasil é simplesmente maravilhoso. Nós não precisamos procurar coisas foras, né? Foras do nosso país. Nosso país é simplesmente maravilhoso em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, né? Principalmente na área do turismo, né? Nós temos lugares muito, muito bonitos aqui no nosso Brasil, né? Então, bora conhecer primeiramente esse Brasil pra depois a gente sair pra fora aí, né? Olha só, pessoal. Olha só que feijão maravilhoso. Olha só que maravilhoso. Olha só a bolsinha. Eu vou perguntar pra ela aí o preço. Meu irmão, quanto é que está o preço desse feijão? É 20 reais. 20 reais, pessoal. Mas olha o tamanho desse saquinho. Esse é 10, gente. Esse menor é 10. Olha aí que maravilha. Então, pessoal que vem na feira do Palmares, procura quem? Oi? Pessoal que vem aqui na feira do Palmares, procura quem aqui nessa barraca? Salatiel. Salatiel. Olha aí. Valeu, Salatiel. Um abraço. Olha aí, pessoal. Pensa no feijão bonito, hein? Top, top, top. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Mostrar mais um pouquinho da feira. Vamos pegar a feira de rua novamente, mostrar mais um pouco. E logo em seguida a gente encerra esse conteúdo, né? Se der tempo aí, a gente passa lá na Sulanca, né? Aqui Sulanca, aqui de Palmares. E mostra um pouquinho também. Daqui a pouco eu vou acessar ali a parte das carnes, tá, pessoal? Eu tenho certeza que o pessoal que quer ver aí a parte das carnes, nós vamos entrar daqui a pouco lá. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos seguir um pouquinho mais aqui com a feira de rua, né? E depois a gente vai lá pra parte das carnes. Bora lá. Do ladinho ali, vocês podem ver ao fundo ali que já tem umas carnes ali, né? Mas não é aquele setor, não é aquele setor coberto, né? E eu quero mostrar lá pra vocês. Mas vamos dar uma passadinha por aqui. Olha aí. Olha só. Eita, esse aqui é o lugar da castanha, olha só. Ah, sem Maria. Que coisa linda. Olha essas carnes aqui, pessoal. Aqui no Nordeste é assim, viu? É, olha só. Olha o estilo das carnes, que top, topzera. E a parte das carnes aqui tá super lotada, viu? Será que o pessoal gosta de carne? É, eu também sou carnívoro. Né, Xavier? Eita, um churrasquinho agora, hein? Final de semana nós estávamos churrasqueando lá na nossa casa, né? Com a presença ilustre de Xavier na aventura, Samuel Xavier. É, bem bacana. Olha só, pessoal. Promoção, é promoção. Promoção, bora lá. Olha aí, pessoal, como é que tá movimentada essa parte aqui. Pessoal, não vou perguntar não. Do MS para o Nordeste, beleza? E olha aí, pessoal. É, o pessoal gosta muito, o pessoal gosta muito de carne. E aí, meu patrãozinho? E essas carnes bonitas aí, tá de quantos? 20 reais. A partir de 20 reais? Qual que é de 20 reais? Osso. Ó, pessoal, então a carne de osso aqui é a partir de 20 reais. Olha só que carne bonita, olha só. E essa aí, osso tá a partir de quantos? Quantos? 35. 35 a carne de primeira, pessoal. Tipo coxa mole, fraldinha, né? E é isso aí. Vamos que vamos. Olha só, aqui tem muitos miúdos, né? Tem a passarinha. Até então, o pessoal falava passarinha, não sabia o que era, pessoal. O passarinha aí é a língua do boi. É, eu não sabia não. Duta comigo, pessoal. Qualquer hora dessa, vamos experimentar, né? Eu não sei nem pra onde vai, como é que faz, né? Mas vamos experimentar a qualquer hora dessa, né? Sendo bovina, a gente come, a gente prova. Eita, tudo bom, senhora? Tudo bom. Beleza. Qual é que tá o pé de boi? Aqui tá 20 reais. 20 reais? Tá barato, tá bonito, hein? Olha só. Então, o pessoal que quer comprar aquela mão de vaca, procura quem? Vai me procurar, irmã Sônia. Irmã Sônia. É, 20 reais. O que a senhora vende mais aí, irmã Sônia? Passarinha, língua, coração. Passarinha. Pera aí, deixa eu falar. Passarinha é língua? É, irmão. Passarinha é uma coisa, língua é outra. Ah, ó pessoal, então eu acabei de falar besteira pra vocês aqui. Eu falei que passarinha é a língua. E não é, pessoal. Passarinha é uma coisa, língua é outra, coração é outro. Ah, não. Sim, sim. E a alegria aqui pra quem vim comprar. Ah, que legal, viu? Encontrei uma pessoa maravilhosa, extrovertida aqui pra poder falar os preços. Olha aí. Que Deus abençoe esse trabalho do senhor. Então tá bom. Em nome do grande, né? Um abraço pra senhora, tá bom? Vamos seguindo aí, pessoal. Pensa na pessoa maravilhosa que eu encontrei aqui, hein? É. Tem as bênçãos aí, né? Que maravilha. Então vamos seguindo aí, pessoal. Estamos chegando no final. E daqui a pouco eu entro ali na parte de coberta pra mostrar um pouco pra vocês. Eita, olha isso aqui. É muita carne, né? Eita. Olha isso aqui. Esse aqui tá tudo guardadinho, tudo na freezer aqui. Olha só. Olha a qualidade. Olha só a qualidade, pessoal. Olha a qualidade dessa carne. Olha isso. Que maravilha, né? Eita. Então vamos seguindo. Bora lá, pessoal. Bora lá. Pessoal, vai desculpando aí que Feira Livre não é muito meu forte, não, viu? A gente se espera um pouquinho aí no nosso grande amigo Xavier, pra poder estar mostrando um pouquinho das feiras pra vocês, beleza? Mais devagarzinho a gente vai pegando o jeito. Eu tive a oportunidade, né? A honra de acompanhar Xavier Aventuras aí em dois conteúdos. Lá na Feira de São José e na Feira do Maragogi, né? Que eles foram lá visitar a nossa. Eu tive a honra de levar eles aí pra gravar essas feiras. E devagarzinho a gente vai aprendendo. Vai aprendendo um pouquinho. Ele, Xavier, pessoa gente boa demais. Passou muitas dicas pra gente aí. E aí a gente vai procurando assimilar aí, né? Os ensinamentos aí dele pra gente aí. Obrigado, Xavier. Obrigado, meu querido. E olha aí, pessoal. A dona Cristiana já tá experimentando um queijinho aqui. Vai comprar um queijinho? Vinte e oito reais. Vinte e oito reais o quilo do queijo aqui, pessoal. Olha que queijo. Tá barato, viu? Tá barato. Eu tava pagando trinta e um lá no Novo Atacarejo. E olha só. Aqui é vinte e oito reais. E pensa na qualidade. Olha que... É bom o queijo. Top. Aê, que maravilha. Vinte e oito reais apenas, viu, pessoal? Aqui na Feira de Palmares. Então, o preço tá excelente. Então, vamos. Vamos seguindo. Já vamos seguindo mais um pouquinho. Ali mostrando as bolachas, as coisas, né? Sem o áudio, né? Tinha um som muito alto ali. E se, com certeza, se eu falasse alguma coisa, né? Falasse das bolachas ali, dos preços, com certeza ia dar direitos autorais aí, né? Então, nós passamos aí, colocamos uma musiquinha do YouTube ao fundo, né? E bora que bora. Rapaz, pensa no menino que tá vendendo pendrive ali. CD. Rapaz, pensa no som alto, menino, viu? E essa aqui é uma parte onde o pessoal vende o peixinho. Olha só que maravilha. Mas, infelizmente, ainda estou ouvindo o som. Então, não vai dar nem pra conversar com o pessoal. Beleza? Então, vamos seguindo ali. Vamos ver o que a gente pode mostrar mais pra vocês. Pessoal, vocês viram as imagens ali, né? Do menino que tá vendendo o som. Infelizmente, não pude falar, apresentar os preços do pessoal por conta daquele som. E ele não abaixa de jeito nenhum. É aquele volume ali pra mais alto. Então, a gente fica prejudicado aí pra poder estar mostrando pra vocês. Olha aí, pessoal. Estou com o Jairo aqui, nossos mais novos seguidores, né? Vai compartilhar lá, né, Jairo? Vai compartilhar, né? Compartilhar. Parabéns pelo canal. Ele falou que gosta muito desse tipo de conteúdo. Então, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Valeu, um abraço. Compartilha. E mete o dedo no like lá, viu? Valeu. Inscreva-se. Valeu, meu querido. Um abraço. Valeu. Olha aí, o Jairo. Pensa no menino ajeitado, hein? E vai ser o nosso... Já é o nosso mais novo seguidor aqui do canal, né? Isso é uma maravilha. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Agora eu já estou passando por trás da feira, né? Pessoal, uma informação. Eu falei lá da parte coberta lá das carnes. E... Pessoal, eu até estranhei, eu até estranhei um pouco a quantidade de carne aqui na rua da feira, na parte de fora da feira. O que que acontece, pessoal? O pessoal falou que a parte coberta está em reforma. Então, o pessoal está atendendo tudo aqui na rua também, beleza? Então, está explicado. Eu até achei meio estranho que eu falei, é muita carne aqui fora, né? E aí eu tive a informação aí que a parte coberta está sendo aí reformada. Então, o pessoal está atendendo tudo aqui na feira, na rua também, beleza? Então, está explicado aí. Então, está dada a informação para vocês aí, beleza? Vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, já mostrei um pouquinho da feira, né? Não mostrei tudo porque a feira é muito grande e para o vídeo não ficar tão longo, né? E nós estamos aí na correria. Temos que voltar logo, né? Já lá para São José, São José da Coroa Grande. Então, nós fizemos, na verdade, fizemos um resumido aqui da feira de Palmares, né? Então, pessoal, dá aquela coisa para nós, pessoal que está chegando aí no nosso canal, que viu o nosso conteúdo, peço que assistam até o final, né? E se gostarem, se inscrevam e compartilhem aí, pessoal. Dá essa força para nós. Pessoal que gostam do nosso canal, a melhor forma de vocês nos ajudar, pessoal, não é com pix, não é com dinheiro, é sentando o dedo no like, pessoal. Você dando aquele like, você vai nos ajudar demais, pessoal. Então, essa maneira é uma maneira importantíssima aí para o pessoal estar ajudando o nosso canal, né? Não o nosso canal, mas todos os canais aí do YouTube. Então, pessoal, vai ajudar muito, né? Dando o like, né? Jesus está voltando. Se prepara, Carol, ó. Se prepara, Palmares. Se prepara, Palmares, que Jesus está voltando. Aí, amém. É, vamos que vamos. Bora lá. Então, é isso, pessoal. Pessoal, então, eu vou dar um pause aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte da feira. Agora, nós vamos mostrar um pouquinho ali da sulanca aqui de Palmares, né? Mostrar um pouquinho para vocês, para a gente completar esse vídeo. E, de seguida, aí, a gente encerra esse conteúdo, né? Eu estou querendo levantar meu drone um pouquinho, mas eu estou vendo que tem muitos pássaros sobrevoando aqui, né? Pássaros, urubus, sobrevoando por aqui. E são os inimigos aí dos drones, né? De repente, o drone bate em uma ave dessa aí e já lasca tudo. Mas eu vou ver aqui se... Vou ver. Se der, a gente... Vocês vão ter uma imagem aérea aqui neste conteúdo. Eita! Olha só. Que feira movimentada, né? Imagina isso aqui mais cedo, viu, gente? Top. E hoje está um sol de rachar aqui em Palmares, né? Espero que lá em São José também esteja assim, aí, para o pessoal aproveitar a praia, né? É. Final de semana passada choveu demais, né? Esse sabadão, pelo menos aqui em Palmares, está tranquilo. O tempo está limpo, o solzão está escaldante, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Voltamos logo mais ali da... Voltamos logo mais ali da... Ali da... Da sulanca, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, estamos chegando aqui na sulanca de Palmares, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. E como que funciona aqui. Em seguida, a gente termina aí esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá, pessoal. Olha que bacana, né? Uma variedade grande de roupas aqui, né? Olha só. Eu não sei se é igual a sulanca lá de Caruaru, né? Mas tem bastante roupas também. Isso aqui é a parte de fora. Aí tem essa parte coberta aqui, né? Vou mostrar um pouquinho aqui na parte coberta. Pensa no sol, pessoal. Pensa no sol que está por aqui. Olha só. Olha aí que bacana, né? Olha aí. Que top, né? Olha só. Essas camisetas tops, né? Não tem preço, pessoal. Se tiver preço na sua roupa aí, a gente já mostra para vocês, né? Caso contrário, aí a gente vai dar só uma passada aí. É mais para vocês conhecerem aí, né? Lembrando que... Lembrando que aqui, para vocês saberem que aqui em Palmares tem... Tem a sulanca aqui, né? Olha só. Muita coisa também, viu? Muitas lojas aqui, ó. Olha aí. Legal quando o pessoal deixa os... Deixa os preços, né? Lá na sulanca lá de Caruaru, A maioria das lojas lá, o pessoal deixa os preços expostos, né? Aí fica mais fácil. Olha só como que é aqui. Vamos girar aqui para mostrar para vocês. Aqui tem mais João Multimarcas. Olha aí. Mas também não tem preço, pessoal. Eu vou... Eu não vou nem passar perguntando o preço, não. Deixa eu ver. Dona Cristiana está aí, né? Deixa eu falar com ela. Vamos seguindo aí, pessoal. Hoje o canal do MS para o Nordeste. Aqui em Palmares, Pernambuco. É, Palmares aqui é uma cidade bem importante aqui em Pernambuco, viu? A maioria das coisas que a gente faz é tudo aqui em Palmares, né? Muitas das coisas é tudo aqui em Palmares. Olha só. Vamos seguindo aí. Olha aí uns vestidos bacanas. Olha só. Bacana, né? Nunca tinha... Nunca tinha entrado aqui, não. Outra vez que eu vim, eu só passei do ladinho ali, não cheguei nem... Não cheguei nem... Não cheguei nem entrar, né? Mas olha só. As lojas muito bacanas aqui, viu? Muito bacanas, bem estocadas. Olha só. Olha lá. Quanto está a chapeuzinha. O chapeuzinho é de 10. Será que serve para o da Vitor? É de que idade? Ele tem 4 anos. Ele tem 4 anos, mas tem um cabeção. Ele tem um cabeção. É. Veja, né? É feminino. É. Dona Cristiana vai ver um chapeuzinho para o da Vitor. Ele tem que ir lá na escolinha dele. Acho que eles vão dançar lá. Uma dança junina lá, né? A partir do mês que vem. Então, ele tem que comprar o chapeuzinho dele. Porque o outro que nós compramos no ano passado, já não entra mais naquela cabecinha, não. Naquela cabecinha de Raimundo Nonato. Eita. Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Conteúdo esse que a gente faz com muito carinho aí para vocês, beleza? Então, segue nós aí, pessoal. Dá aquela foja para a gente. Eu sempre falo aí. Estejam sempre com a gente, que nós vamos estar sempre junto com vocês, beleza? Então, é isso, meu povo. É com essas imagens que nós vamos encerrando o nosso conteúdo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo.